Estamos aqui na Chevrolet Pedragon, vamos colocar os acessórios aqui no Onix, escapamento e pedal esportivo. Aqui na Chevrolet Pedragon, está com 22 mil, a gente já fez duas revisões. O único acessório que a gente tinha colocado até então foi essa capa de chave que eu recomendo extremamente para todo mundo aí que tem um carro da Chevrolet, muito bonita e protege bastante. Aí estamos descendo aqui para a oficina para ir colocar o escapamento, para dar um tchan no carro. É engraçado que a gente compra carro zero e pelo preço alto a gente muitas vezes não pega a versão mais top. Bem que essa daqui tem bastante coisa, start-stop, câmera de ré, tem muita coisa, eu gostei bastante. Mas aí a gente fica com esse negócio de colocar uma coisinha no carro uma vez ou outra ali. Com o passar do tempo. E é isso que eu vou fazer agora. É bom que a gente não enjoa do carro. Coloca uma brincadeirinha aqui, outra ali. Aí o escapamento está saindo por R$ 990,00, a ponteira dupla foi a que eu achei mais legal. Fala, mestre. Aqui? E deixa eu te perguntar, quanto que saiu o pedal? O pedal? O pedal completo? É. 370,00 que você falou lá em cima, foi? 380,00. 380,00 e a ponteira R$ 990,00. Beleza. Coloca rápido, você acha? 20 minutos mais ou menos. Coloca rapidinho aqui na Chevrolet. 20 minutos. É isso aí. Vamos lá. É. Tamo junto. Bora lá. Acompanhar aqui. Vai colocar a ponteira aí. O brother aqui falou que é uns 5 minutinhos pra colocar. Rapidão. E aí, será? Rapaz. Essa é a ponteira. Tem um canal de carro no YouTube? Aí eu filmo os trens. Caraca, bonitona, hein? Bonita, né? Faz um barulhinho, será ou não? Faz um barulhinho. Faz um barulhinho mais? Pra ela ficar escortiva, vai ter que tirar o abafador. Central. O abafador que fica lá embaixo. Aí fica o topo. Não, mas... Mas aqui já vai dar uma diferença muito grande, já. Beleza. Como é, seu nome? Fazer a instalação ali agora. Guilherme. Guilherme? Guilherme, o brabo aí dos acessórios aqui da Pedragom. Vamos lá, galera. Aí, os pedais esportivos. Tudo original da Chevrolet. Isso. Tudo peça... Da GM. Da GM. Da fábrica. Diretamente da fábrica. Quer a chave do carro? Não. Falou que é uns 10 minutinhos pra fazer tudo, né? Bora lá dar um tchan aí no nosso Onix. Essa cor aí realmente é muito bonita. Sem palavras. Vou tirar esse adesivo aqui do bebê amor. Coloquei, mas já enjoei. Tá chamando muita atenção. O pessoal marca o carro. Normalmente você estaciona. Aí eles ficam... Ficam olhando e marcam o carro. Acho que não é... Acho que não é bom não deixar isso aqui. Bora lá. Bora. Ah... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ficou show, viu? Dá um charmezinho pro carro, viu, mano? Ficou massa, viu? Nossa, ficou bonito demais, velho. Que que é isso? Olhando aqui, ó. Tá doido. Show de bola. Tamo junto. É isso aí. Na verdade, a pedaleira tá 700 e... 790. A 380 era do automático. A gente não vai mais colocar a pedaleira, não. A gente vai colocar o protetor de cárter aí. É rapidão também? Manda bala aí. Vamos colocar aqui o protetor de cárter. Deixar o carro top aí depois dessa... Dar um grau aí no nosso Onix. Subir o carro aí no elevador pra... Colocar o protetor de cárter. É uma peça boa aí pra... Pra proteger a parte da frente ali, caso batem alguma coisa. O pessoal fala que é importante essa peça. Eu deveria ter colocado antes. Acabou que... Fiquei enrolando, mas eu já vou colocar hoje. Trackerzinha. Bonitinha, cheia de coisa pra dentro. Legal esse carro. Trackerzinha. S10 High Country. Esse aí tá sinistra. A top é esse. Essa é a da frente nova. Brabíssima. Muito bonita. Tá linda. Esse é o modelo antigo. Vamos mostrar as duas aqui pra ver a diferença. Antiga. Nova. Muito bonita. Essa nova. Caralho, que frente. Que interior bonito. Puta merda. Ficou muito lindo esse carro. Aquele interior mais analógico, né? Muito botão e pouca tela. Aqui não. Muita tela e bem menos botão. Muito lindo esse interior. Na moral. Vamos lá subir nosso ônibus aí pra... Pra colocar aí o protetor de carro. Tem meu, brodo? Tem uma película também do multimídia. Tô querendo colocar. Mais alguns acessórios aí. Também bem legal. Antifurto para estepe. Fit de parafuso. Antifurto a gente já tem, né? Película para multimídia. Isso aí eu tô querendo. Alerta de ponto cega legal também. Bastante coisa aí. Agora eu vou botar lá pra instalação. Tá subindo já. Tá subindo já. Bora lá colocar o protetor de carro. Ele tá nessa caixa aqui? É? Tá nessa caixa aqui? Não, eu vou pegar ele agora. Esse é o outro couro que eu tô fazendo. Pô, eu tenho os parafusos antifurto que eu comprei, velho. Se der a gente já coloca também. Você tem a parafusadeira, né? Tem, eu coloco sim. Tá com você? Tá no porta-malas. Depois a gente pega ali. Eu coloco. Top. Vixe, você fechou a porta. Caralho, a chave ficou lá dentro. Acho que não fecha não. Trava não, né? Você nem soa dentro. Ah, aqui ó. O escapamento que ele colocou. Massa. Legal. Bem simples. Só parafusou aí. Bem de boa. Pouquinho quente ainda. Massa. Vai ter que tirar a roda da frente? Não. Só parafusar, né? Protetor de cárter vem aqui embaixo. Nossa, fica tudo exposto aí, hein? Que merda, né? Tá assim pra... Pra bater, né? Se bater, é confundar. Passou no quebra-mola rápido. Qualquer merda já era, né? A massa aí. Puta que pariu. Ainda bem que eu tô colocando. Essa peça eu deveria ter colocado antes, sabia? Quando compra o carro, geralmente é bom. Pois é, vacilei. A gente já coloca... Geralmente o kit é friso e protetor de carro. Friso não tem não? Não. Uai, sério? Não. Friso lateral? Não. Tem. É? 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 É a outra porta. Fica massa? Olha lá. Tem algum que tem? Ali, ó. Como é que é esse friso? Olha. Olha o branco. Tem nesse branco? Tem de todas as cores. Não, mas eu não tô vendo não o friso lateral. Aqui, ó. Ah, isso aí? Eu acho feio isso aí. Não. Esse é o friso. Ah, eu acho feio isso aí. Eu também, particularmente, porque eu gosto muito do branco. Eu gosto do escapamento. Escapamento eu vou colocar no meu. Escapamento é bom. Só que aqui tá caro. Vou colocar fora. Você vai fazer o escapamento completo? Não, o escapamento não. Foi mal. O... 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 Não, coisa pra puxar o negócio atrás. Como é que é o nome? O engate. O engate, é o engate. Não, o escapamento eu vou deixar esse mesmo. Não vou mexer, não. Porque não vai mudar muita potência do carro, essas coisas. Não muda... Só se tirar isso aqui, ó. Não, mas... Fazer um barulhinho melhor. É, mas só estética, assim, não compensa, não. E faz muito barulho e enjoa. É. Enjoa rápido, velho. Aí tem essas duas marcas que viram muito a chira. É, não. Não vou mexer. Fica a mesma coisa o motor, né? Só pra fazer barulho, né? Não, vou deixar assim mesmo. Só pra incomodar. Depois eu tô querendo pegar um turbo manual. Sim. O bichinho corre, né? Demais. Porra. Os automáticos também correm. Ah, mas eu queria era o turbo manual. Canta pneu aquele lá e top. Até o automático, ele canta pneu também. Ah, mas ele é beberrão demais. O manual já é de boa. Mais pra frente eu tô querendo pegar um. Mas não fabrica mais não, né? Não. Mas ainda tem aqui na loja ainda. Pra vender? Tem. De que ano? Sem minuto. Com 5KM, 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 vou dar. Mais pra frente eu vou querer um. Sei. Esperar um pouco. Esse eu quero. Eu queria pegar um Civic manual. Mas aí eu vou com um Civic em 2019. Esse carro é 2023, 2024. Aí eu vou sair com um carro em 2020. Eu não quero não. Melhor ficar com um carro mais novo. Sim. Depois eu vou gastar muita grana. Eu tô construindo minha casa. Por enquanto eu vou ficar de boa. Mas vale a pena. Depende. Muito conforto, né? Tem carro de ano. Muito mais. Vamos supor, Corolla. Corolla 2012. Bate nesses carros aqui, ó. É. Mas aí é, porra, Corolla. Por ano. É top, né, velho? E é um carro barato. Honda Civic também é outro carro. É, eu não sei. Eu tô pensando em pegar um 2018 mais pra frente. Vale muito a pena. Nossa, é um sonho, né, velho? Ainda mais se for o... O... É desse último. É do penúltimo agora. É o G11. O G10, hein? É. É o bonitão. O bicho é lindo. É lindo. O mano foi pegar a peça? Foi. É. Tem uns detalhezinhos aqui embaixo. Não tem muito o que fazer, não. Esperar. Beleza? Bom? Aí, esperando chegar com a peça. Pertor de cárter. Chegou aí. Top. Vamos colocar ele, a peça aí. Massa, mano. Deveria ter colocado essa peça bem antes. Cadê o mano? Ficou quanto o protetor de cárter? 490. 490. O protetor de cárter original aí da Chevrolet. Original da G1N. Show de bola. Já vem com o conjunto aqui de parafuso que vai nele. E aí, bora, vamos só pegar o preço? Não. Ah, é? Mano. Chef, tem uma... Eu queria colocar a película no CarPlay também. Tem uma de 4 lata aí. Tem uma ali, eu vi ali. Eu tava querendo colocar também. Ó, show de bola. Protetor de cartesão brabo aí, ó. E aí, eu vi ali. Tem uma lá. Tem umρό. Não precisa de bola. Sonho. Show, colocamos aí o protetor de cárter, a gente podia colocar o parafuso antifurto também, né? Bora, eu comprei já, aqui está muito caro o parafuso, o parafuso aqui está muito caro Falta só instalar o antifurto agora Muito bonito esse banco do tracker aqui Bora pegar aqui o parafuso O parafuso antifurto é esse aqui, acabou que eu comprei ele em outra loja Acho que foi 270, quatro travas e uma chave segredo MacGuard aqui Está até fechado ainda, tem que rasgar aí Só abrir aí Funciona nesse carro? Funciona Estranho esse negócio? É, vou ver agora Será? Diferente Ixi, que merda, hein? Estou achando que não funciona não, vai estar muito estranho esse negócio, tá não? Estranho Estranho Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Ele é maior, na frente ele é menorzinho Na frente é menor, então vai ficar assim mesmo Aí ele não chega nem a pegar rosca Será que não fica mais bonito assim? E aí, o que tu acha? Deixa só atrás então? Se você quiser tirar todos os quatro Ou quiser deixar os dois traseiros também Você que sabe Deixa só os dois traseiros Vai ficar diferente, né? Beleza, meu irmão? É, bastante coisa hoje Foi o escapamento O Protetor de cárter Aí vou colocar Película do multimídia e o antifurto Tá bom já, né? Já vai dar O cara não chega e fica satisfeito, né? Mexeu Mas aí ainda vou colocar só mais tarde É Vai colocar só no dia, sabe? Já É Lá na comercial Comercial não No pistão É Aí colocar o JBLs 2400 Mais 2 watts e mais 2 E esse é bom que por exemplo Se você mudar de carro Você leva ele É, tira Tira Será que dá pra colocar dois JBLs linha? Dá, né? Dá Ah, porra Aí fica sinistro, né? Vai ficar muito Vai ficar top Se você quiser mudar também os alto-falantes da porta Você também vai Eu coloquei JBL na porta de trás É, já mudou já? De 80 watts RMS Aí eu acho que vou colocar uns top na porta da frente E eu queria colocar dois JBLs linha Mas como ele é mais caro Eu acho que vou colocar só um hoje O bicho é forte, né? Demais E é a qualidade Top, né? Ah, eu gosto dos gravinhos, viu? Colocar um griazinho e fica show Quem é que não gosta, né? Foi, né, meu brother? Falta só a película, né? Vou entrar aqui Você passa um pano antes? Vou Dá um grau aí, né? É, se quiser tirar ele Que aí eu consegui entrar pra filmar Dá uma rézinha Show de bola O fone que já ficou mais legalzinho aí Vou afastar o carro agora Pra colocar o A película do multimídia Que também é É outro acessório Que eu deveria ter colocado antes Ó Barulhinho ficou massa Eu acho essa cor muito bonita, velho Vai colocar aí o Películazinha da multimídia Eu fico com vontade De trocar esse carro No Onix Turbo Ou no Civic Mas o bicho é muito econômico, velho Tu bota fé que ele faz 18 na cidade, velho Esse aspirado aqui Eu tenho um vídeo completo no YouTube Tem gente que não acredita, não É Mas andando de boa Sem ficar acelerando De boa Deu 50, 60, sexta marcha Porque ele tem 6 marchas, né? Andando de boa De boa O bicho é brabo demais Telinha de bebê Canalzinho de carro filé Consumo real Consumo real? Uhum Se quiser eu até tiro uma foto de vocês aí Pra postar lá daqui a pouco É massa Da última vez eu postei da moçada aí Eu fiz a revisão com a galera É, pô, esse aí Já segue nós aí, velho É todo tipo de carro esportivo, viu? Tem, moço Oxi Eu já dirigi Ferrari Mustang Altos Carrão Esse carro meu, velho Eu só não troquei ele ainda Que ele é aspiradozinho Porque o bicho é econômico, velho E eu tô construindo minha casa Tem a segunda página também Do pessoal aí Que segue os carros E o luxo aqui de Brasília é foda Hoje vai ter um evento sábado A gente vai cobrir lá na Vicente Piso Vai dar McLaren Sério? Mustang É esse que tá, né? Que tem que pagar o ingresso, né? Eu não sei não Eles me convidaram pra ir Aí vai ser top, viu, velho? O eventozão brabo Eu encontrei uma huracã lá da Nossa Porra, velho Eu vou lá depois filmar Os carros dos bichos lá Tamo junto Se quiser Quer postar uma foto aqui no canal Se quiser, ó Tira uma foto sua Já me viu filmando aqui antes Nunca viu não, né? Não Primeira vez, né? Acabou o cheirinho, pô Senão eu ia te dar Tem lixo cá Pega aqui, ó Opa Vou botar lá, né? Pega três aí Caralho Se bem que vai ter um evento sábado, ó Só um mesmo tá bom? Pega dois Depois eu vou trazer mais lixo cá Vou mandar fazer mais mil Aí eu trago pra vocês Cadê o brother que tava ali? Vou dar pro bicho também Então Vou botar aqui Já já Vou colocar já Show, lixo cázão brabo Do consumo real Acabou o cheirinho O cheirinho acaba rapidão A galera quer tudo, né? É É bom demais Tem um paninho meu aqui, ó Se tu quiser usar aí também Esse aqui é o microfibro Que não deixa pelo? Esse aqui é o olhinho pra tudo Eu não sei Que aí ele não deixa nem um perigo É Depois eu volto aqui Deixa eu ver Ainda tem umas manchas aqui, velho Não, mas as manchas não tem nem Caralho Esse negócio é quanto mais limpa, mais Mas tá ficando bom É Película Zona Braba aí Da Chevrolet Devia ter colocado antes Essa película, velho Que vacilo Pra manhã Parece que deu uma manchadinha no meio da tela Tipo aqui assim, ó Tem uma linha aqui Não sei se você consegue ver Não sei se é porque Eu fiquei usando o plástico que veio Ele derrete, né? Derrete Ele vai esquentando Pois é Eu acho que ele derreteu aí Mas é muito pouco É quase imperceptível Eu que sou chato mesmo É, ela não sai não Tu viu, né? Estranho, né? É por dentro Olha lá Eu acho que Aqui não dá pra Pelo vídeo não dá pra ver não Só de perto Estranho, né, mano? Eu acho que derreteu a coisa que tava aí Tu acha? Pode ter esquentado, né? Porra Sai não Eu já tentei tirar também Oxe, não seca não Coloca assim mesmo? Com água? É Caralho, não sabia não Com água Todo mundo fica impressionado Como é que é a instalação É igual película de carro Que porra Carro agente colocou água antes Sabia não De esticar Eu tô querendo colocar aquela película com filtro do sol Aham É a que eu tenho também Mas tu vem de fora É a... Então, aqui na Chevrolet eu não tô querendo não Porque vai ser muito caro Eu tô querendo fora Vale a pena não É Porque é a mesma que vem de fora, né? Se souber algum lugar bom Tem... Você mora... Na Vicente Na Vicente Pires? Não, mas eu vou onde for Se for lá no fim do mundo eu vou Não tô nem não Tem a... Fumesão Que é do lado do Vilma e Rodas Já ouviu falar? Do Vilma e Rodas Lá da Ceilândia? Não Mas eu vou lá também Muito bom A qualidade deles é muito boa Você quer colocar a... Escura com filtro solar A escura mesmo? Não vai ser só a transparente, não? Essa aqui, assim, ó Com filtro solar Ah É, eu não sei Transparente eu acho meio pá É pro carro Porque perde a privacidade Às vezes minha mulher dirige, né? É É melhor a escura O bom é que vai mostrando Mostra mais o interior Se for customizada Não sei Eu não sei Só se for customizado, né? Que é bom Eu prefiro mais escura Com filtro solar Que aí esquenta menos o carro, né? É Eu também prefiro Customizado você fala azul? Não, customizado eu falo o carro por dentro Aí geralmente a pessoa coloca aquela transparentezinha, né? Ah, mas eu não gosto não Porque eu tenho mulher Aí como o carro não é customizado Não compensa colocar ela É bom Entendi agora Geralmente colocar uma escura mesmo É, assim, como eu tenho mulher, né? Aí eu... Privacidade, né? Sim Ainda mais hoje em dia Que ninguém respeita mais ninguém Ultimamente Tá difícil É uma loucura, né? Pois é Depois tem uns louco aí Ver a mulher No carro Quer ficar mexendo É, melhor botar essa porra escura mesmo Diferente essa instalação mesmo Diferente essa instalação Película em geral Vidro Que faz É Como é que se diz? Fica duro depois? Sai se quiser ou não? Sai e sai Só que ela é complicada Você viu que eu já fui Tem que esquentar pra tirar? Tem que colocar um sabão, hein? Tipo uma sacola Tipo igual ao vidro É bom deixar o carro dentro Tipo no sol Não, mas eu não vou tirar não É só pra saber mesmo Aí deixa no sol Aí de acordo que Que vai passando o tempo Ele vai Esquentando, esquentando Aí a cola esquenta Aí você tira Quando você estiver andando nele Vai ser facinho Se você quiser tirar Não, mas eu não vou tirar não Quando for vender é bom Valoriza, né? É Tipo assim Quando eu for vender Vou tentar vender particular, né? Porque não perde tanto, né? É Aí eu vou colocar A peliculazinha original Aí essas manchinhas aqui, ó Tá vendo? Elas vão saindo É normal dela Se não sair Eu volto aqui depois Tá de boa Vai sair? É É porque é questão do sol O sol ele vai esticando ela E ela vai esticar mais Beleza, meu brother Tá de boa Por isso que ela é bem Flácido Fechou Isso aí Colocamos a película Acho que nem dá pra ver não Quando eu ligo Vamos apertar aqui pra ver Também olha aí A marca do lado Pode ser também Ela pode ser que fique Por marca de uso, né? Como ficou sem É Mas tá bom Geralmente é sempre Na onde, ó Quer ver? É, tá bom Não dá nem pra ver não Tá de boa Só fiquei com a impressão Que ficou um pouco torto Esse lado ficou mais Baixo do que esse Eu não sei se é o corte dela Ela tá alinhada É o corte mesmo É É porque geralmente Antigamente a película Ela só vinha só Aqui, ó Mas quem faz é o peliqueiro Que vem ela aqui Completa Não, mas assim tá bom já Não, tá top, filé É isso aí, meu brother Valeu Tamo junto É isso aí, galera Colocamos a película aí também Diversos acessórios hoje No nosso Onix Curtam e se inscrevam Na página aí Pra gente continuar Com os conteúdos aí Pra vocês E ó Acessório top É essa Essa Da chave aqui A capa da chave Da Chevrolet Que filé Esse acessório Depois eu vou vir aqui E aí eu trago pra vocês Os cheirinhos Acabou que a gente colocou O antifurto na roda A roda de trás Ficou assim Pra fora Esse aqui E esse outro Ficou assim E é isso Depois a gente vai colocar Esse aqui também Na maçaneta Vamos dar um grau Aí no nosso carro Vamos arrumar Esse detalhezinho Aqui também Acho que dá pra ver Dá pra ver no vídeo Esse aqui também Acabou por hoje Agora é só botar som É Agora é só o som Tamo junto meu brother Eu gravo o carro Valeu Tá meio sujo Sua testa de borracha Dessas coisas de grave É Tempo todo É isso Vou lá pagar Cadê o papel É isso aqui Ele já tá lá Com a requisição Já Essa daí é a minha Da instalação Tá bom então Vou lá Já desço aí Até daqui a pouco Falou Vou deixar estacionadinho Valeu Tchau 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 Tchau